Música Vou alugar um vapor, talvez seja o beijamim Pra fazer com muito amor um belo forró no rio Vou convidar os sorroseiros, cantadores e poetas Em cada porto uma festa, um mote pra cada canção Rimar o verbo, transportar com revitalização A natureza agradecendo, a passarada acompanhando O velho Chico feliz, com o povo participando De Pirapora trago o parceiro Loyola, de Cariãe Merceu Narado com seus versos na sacola Na Lapa, em Barro, Gabirão, Carlos e Léo Fazemos uma nova canção, até chegar a Ibotirama No porto a espera Marcelo Nunes e Belo, neblinava o riso Em Paratinga, atizão e a velha pregata só Mais adiante, morro para a Ibarra Convidei Guarabira pra farra Cantamos até chique, chique Aí eu fiquei feliz Alegria é meu gosto, felicidade a nos guiar Rumamos pra pilão, arcado, remanço e juazeiro Aí o forró ganhou tempero, com Tazine e João Serenho O vapor temendo no apito, convidando o pessoal Esse é o nosso grito, vamos ouvir o salvar A natureza agradecendo, a passarada acompanhando O velho Chico feliz, com o povo participando Vou alugar um vapor, o talvez seja o beijamim Vou alugar um vapor, o talvez seja o beijamim Marcelo Nunes, Pedro Sampaio Que invenção boas é que nós tivemos, cara Eu também achei poeta Fazer esse forró no Rio com tantos amigos O bacana me deixou emocionado E trazer de volta o vapor com essa proposta cultural Acho que vai ficar na história Poeta, viva o velho Chico Viva o povo ribeirinho Viva a poesia, a cantoria e o forró Viva! Viva o povo ribeirinho